Terçou, né? Terçou com F de frio. iFood, durante o dia já tá frio, imagina a noite, mano. Olha só o que eu fiz pra não congelar o cérebro. Aqui em cima, tá vendo? Tem duas entradas de ar. Tava congelando a cabeça, gente. O que eu fiz? Tampei com fita isolante. Agora de dia, deve tá mais ou menos... Uns 18 graus. Imagina a noite. Ó, já tô com uma blusa e a capa por cima. E tô sentindo frio ainda. Bom, gente, bora começar a nossa terça-feira, né? Já estou na segunda corrida do dia, né? Eita. Deixa eu dar chegada. A primeira do dia foi, literalmente, mano, uma roça, mano. Roça Burger. Cheguei lá. A moça falou assim, moço, o hambúrguer tá assando. Então, literalmente, Roça Burger. Fiquei lá 40 minutos pra ganhar 3,20. Quer ver? 40 minutos. Numa corrida de 8 reais, fiquei 40 minutos e ganhei 3,20. Ó. A primeira do dia. A corrida era 8,36. 40 minutos, me deu 3,40. Literalmente, Roça Burger, né? Tava assando o hambúrguer, né? Roça Burger. E é isso, gente. Hoje o vlogzinho vai ser assim na mão, tá? Porque o tempo tá frio de chuva, né? Não dá pra colocar a câmera no capacete, né? Então, bora, né? Bom, gente. Pedido coletado. Bora fazer a primeira do dia, né? Eita. Bora. Partiu. Bom, enquanto a outra bag não chega, gente, eu vou usar essa aqui mesmo, né? Quebrar um gai. Bom, gente. Já são praticamente 3 horas. Já estou indo pra... Quarta corrida. Já estou com 37,45 centavos. Aproveitando que eu vim fazer uma coleta aqui no shopping. Pegar água, né, gente? Olha a garrafa. Aqui, ó. Vamos lá, né? Depois eu subo. Ali na frente ali, ó, tem um bebedor. E eu subo lá na praça, naquele elevador ali, ó. Vamos lá fazer a coleta, né? Aí te toca uma corrida. De 6,91. Aí você chega na coleta. Estimando pra 12,17 pra você levar duas paradas. Vai ou não, hein? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Praticamente, hein? Quase 5 reais pra eu poder pegar a segunda entrega. Vamos fazer, né? 12 e quanto, né? Bora. Ei, tá sempre curioso. Ah, foi. Vai, foi não? Ah, foi. Bom, na primeira pagou 6,91. Aí mandou mais uma parada. No total, 12,17. Pedido coletado. Bora fazer a entrega, né? Bom, pelo menos quanto de boa, né? Pelo menos isso, né? Vamos lá, gente. Vamos pra entrega, né? Porque o negócio vai fazer dinheiro, né? Vamos lá, assim, guardar. 6,30 da noite. Nós tá como? Eita! Tá o frio, hein? Capa de chuva. Lusa, três camisas. E tamo aqui na luta. Nós não correm, não, meu filho. Olha só, gente. 6,30 da noite. Né? Praticamente já 6,30. Já estou como, já, ó. 11 corridas aceitas. 11 finalizadas e... Tcharam, tcharam, tcharam. 98,36 reais. Por incrível que pareça, nenhum rejeite. Por quê, Curioso? Gente, apesar de tá frio, tá ruim pra tocar, viu? Não tá bom não, viu, gente? Eu pensei, né? A noite vai tá frio, né? Vai ter pouca moto na rua, né? Todo mundo resolveu encarar o frio. Todo mundo. Olha lá. Vai ter pouca moto na rua? Vai tocar bastante, né? Só pedrada. Vou voar, né? Parece que geral resolver sair pra rua no frio desse. Resumindo. Fim de mês tá tocando pouco, gente. Pouco. Mas olha só. A minha meta hoje é 150. Eu só vou embora quando bater a meta. Já saí de casa pronto, já, ó. Com três camisas, uma blusa e a capa. Por cima. Ó, e tá fazendo frio desde a hora que eu saí de casa, viu? Desde a hora do almoço, viu? Imagina agora que anoiteceu. E acabou de tocar aqui um shopping center, mano. Eita! Dez conto, mano. Vamos, vamos, né? Aí não. O bom desse restaurante aqui é que eu não preciso dar um rolê no shopping inteiro. Porque eu paro a moto lá embaixo e entro pela entrada lá embaixo, coleto e já saio. Não preciso andar o shopping inteiro, né? Ainda bem, né? Porque se tivesse que andar o shopping inteiro, eu andaria também, viu, gente? Viu? Porque hoje tá ruim, viu? Bom, gente, eu vou parar a moto aqui rapidinho. Mesmo que não pode, vou deixar a moto aqui. Senão eu vou ter que dar um rolê danado, mano. Ixi! Não consigo dar chegada aqui. Nossa, deixa lá dentro. Antes que a coisa só me dar, ó. Só vou levar a chave, né? Que eu não sou besta, né? Hoje eu não tô rejeitando nada. Toda coisa que toca, eu tô fazendo. Vamos lá, gente. Já volto. Vamos lá. Bom, gente, cheguei. Pedido pronto. Quentinho. Bora entregar pro cliente, né? Nem se frio, meu filho. Se não for dentro da bag, chega gelado, viu? Igual um sorvete, viu? Ó, deixei a moto ali, ó. Quando a coleta é aqui embaixo, nesse restaurante, compensa deixar a moto aqui e descer lá rapidinho pra coletar. É, se estiver pronto, né? Porque se demorar aí dá ruim, viu? Pô, se eu deixar a moto lá em cima, vou ter que dar o maior rolê, gente. Olha o dor de cabeça, né? Pra achar a moto aí em cima, descer aqui a pé. Nossa. E shopping aqui é grande, viu? Olha só o lado ruim dessa bag. Como a bag é toda molenga, o pedido, ó, não fica certinho. Tá vendo, ó? Cai pro canto, cai pro outro, cai pro canto, cai pro outro. Né? Mas vamos lá, né? O bom de tudo. Cheguei. Tava pronto. Esquece. Bora. É, galera. Tocou o mercadinho. Bora fazer, né? Eita. Deixa eu ver o que é o coach. Rapaz, essa aqui buscou longe, hein? Pra entregar aqui no centro mesmo. Ai, fude! A minha situação. Como que eu tô? Tampar o rosto frio. Porque se ficar resfriado, meu filho... Nossa, rota adicional. Rota adicional. Rota adicional. Aceita. Deixa eu ver onde que é. Oi. Moça, rota adicional. Vou aceitar. É dinheiro. São duas. 3, 2, 8, 8. 7, 1, 5, 6. Tá bom. Tá. Bom, gente. Uma corrida de 8 foi pra 16. Eu aceitei, né? Pagou 8 pra entregar aqui no centro. Agora foi pra 16 pra entregar uma no centro. Outra lá no Castelo Branco. Que nem eu tava falando. Olha só o que eu fiz pra tampar o rosto. Pra não ficar resfriado. Ó. Ó, peraí. Peraí. Aí eu ponho o capacete. Fico lindo e maravilhoso. Ó, frio eu não tô sentindo não. Porque a capa, ela segura o vento. E a camisa por dentro esquenta, né? Então tá de boa. O problema é o vento gelado no rosto. Esse é o problema. Pegar muito vento gelado no rosto e ficar resfriado, mano. Aí acabou. Aí... Que nem eu ouviu no comentário esse dia. Amor que senão tá cara, viu, gente? É, gente. Tá fácil não, gente? Essa semana de hoje, terça-feira, até domingo, eu tenho que fazer 150 reais todo dia. Enquanto eu não fizer 150 reais, eu não vou embora. Porque a semana que vem, provavelmente, eu não vou trabalhar, né? Então essa semana eu tenho que dar uma adiantada nas contas pra semana que vem ficar mais tranquilo. Bom, gente. Pedido coletado. Um pedido. Dois pedidos. Dá-se com a linha de boa. Dá pra levar. Bora. Aí, gente, ó. Faça assim, ó. Pega o pano. Tampo o nariz. Põe aqui nas orelhas pra tampar as orelhas. Ó, peraí. Eu tenho uma balaclava, mas só que ela tá apertada no rosto. Mano, eu tenho aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho aqui a balaclava. A tocaninja, na verdade, né? Só que essa tocaninja aqui tá apertada no rosto. Então eu prefiro usar o pano. Mais fácil. Ó, tá vendo? Agora eu coloco o capacete. Pronto, ó. Tampou do frio. Eu comprei essa tocaninja aqui. Só que ela tá apertada no rosto. Acaba machucando, né? Então não compensa usar, né? Se for pra machucar, né? Aí eu prefiro usar o pano, que é mais fácil. Rapaz, ó. Cê tá doido? Que frio da... Gente, deixei pra finalizar o vídeo em casa. Eu fiz a última, ó. Vazei, meu filho. Bom te ver, nem me viu. Ou. Tem pouca moto na rua, pouco pedido e nenhum incentivo do iFood, gente. Cê é doido? Gente, ó. Esfriou, viu? Até que essa capa e a blusa por baixo deu conta do recado, tá? O problema, maior mesmo, é o ar que entra por baixo do capacete e vem no rosto, tá? Eu tenho um problema de sinusite, tá? Aí complica o BO, né, mano? Então eu tenho que tampar o rosto o máximo possível, né? Estou na minha humilde residência, né? Ó. Estou na minha humilde residência. Deixei pra finalizar o vídeo aqui em casa. Ih, curioso. Fez quanto? Bora ver aqui, gente. Eita. Olha só, gente. Ó, o nariz. Olha só, o nariz já começou a tampar já o nariz, já. Galera. Hoje. Eita. Terça-feira, dia 28. Consegui fazer... Tcharam, tcharam, tcharam. 162 e 16. Eita. Olha só. Totalizando aí. 17 corridas. Nenhum rejeite. A última eu iria rejeitar, mano. Tô com um açaí, mano. Fiquei, nossa, mano. Fiquei pensando. Fácil ou não? Fácil ou não? Terça-feira, mano. Fraco, frio, sem incentivo, sem nada. Só no gelo na cara. Fala, vou fazer, vai. Essa semana até domingo eu tenho que fazer 150 reais todos os dias. Sem choro. Com frio, sem frio. Com chuva, sem chuva, tá? Porque as contas não esperam, né, gente? Bom, gente. 162 reais e 16 centavos. 17 corridas. E bora aqui, então, pra somatória do dia. Eita. 1,62. Em média, eu gasto 20 por dia de combustível. Menos 20. 142. Praticamente, em 10 horas. Eu parei, era 9 e meia. Vamos aí arredondar pras 10 horas, né? Então, 142 dividido por 10 horas. Hoje deu 14 reais e 20 centavos a hora trabalhada no iFood. Bom, gente. Hoje o vídeo é curtinho, né? Vocês têm que assistir o vídeo até o final, né, gente? E a frase do dia é... iFood, cadê o incentivo? Deixa aqui nos comentários a frase do dia. iFood, cadê o incentivo? Vamos cobrar o iFood, porque no frio, na chuva, tem que ter, ó, incentivo, né, gente? Tchau.